3, 2, 1, já, bora! Make a minha família boa, gang, gang, gang. Estamos em Benguela, Lubito, Lar, São Vicente de Paulo e a Placuda. E hoje vamos acompanhar mais uma doação da ONG da nossa queridíssima Witness Congo. O teu sorriso é a minha alegria. Deixem-me vos dizer, família, que este projeto é simplesmente top. Portanto, não ceda aí e bora acompanhar agora. Olá a todos, eu sou Whitney Chikongo, sou mentora e CEO da ONG. O teu sorriso é a minha alegria. E hoje estou com o plantão. Viemos cá visitar o Lar da Terceira Idade, São Vicente de Paulo. Viemos fazer uma pequena doação, trouxe alguns convidados. É a primeira vez que nós fazemos atividade na província de Benguela, com o objetivo de continuar a fazer. A nossa ONG tem a missão de proporcionar momentos de lazer e alegria a todas as pessoas que precisam. Portanto, para nós é muito importante estar aqui hoje, fazer esse marco na província de Benguela, comemorar também com os benguelenses o aniversário da cidade. Portanto, eu conto com todos vocês, vocês que queiram ajudar, que possam ajudar, não precisam de muito. O nosso lema é, o teu pouco com o meu pouco, torna-se muito para quem não tem nada. Estou agora com a Vitória Garcia. Também que é promotora de eventos e apoiante de causas filantrópicas. Como é para si fazer parte dessa organização com a nossa querida Whitney? Para mim é muito importante, porque a organização da UIT, é falar da UIT primeiro, é falar da minha filhinha, então eu sou suspeita, né? E depois, associar uma causa dela é prazeroso, porque ela é uma pessoa credível, é empenhada naquilo que ela faz. E a Vitória Mora, ela tem consciência das suas responsabilidades sociais. Então, dá um tempo a esta parte, ela tenta associar-se a esse tipo de ONGs credíveis. O meu caso da UIT. Uma vez que eu sou voluntária social e filantropa, então é de muito bom agrado, mesmo que as atividades não são minhas ou não são criadas por mim, mas fazer parte de outras atividades também que beneficiam as nossas comunidades, as pessoas mais carentes. E agora estamos aqui com os nossos idosos. E a nossa ideia é fazer não uma atividade, mas em uma semana fazer três atividades. Como ficou aqui prometido, vamos voltar para o São Vicente de Paulo, para fazer uma atividade recreativa, brincar com os nossos avózinhos, saber um bocado mais deles, eu acho que é muito importante para nós. Portanto, muito em breve, vamos voltar. Como responsável do centro, como é que se sentam a ter essas doações por aqui? É uma alegria muito grande para nós, para os avós, como já dizíamos antes, né? Apesar de que parece pouco, mas todo pouco é muito para nós e muito para eles. E é tudo sempre muito bem-vindo aqui no Lar dos Idosos. Olá, amados! Eu sou a Vitória Garcia. Estou com a Whitney neste projeto. O seu sorriso é a minha alegria. Estou na placa. Olá, pessoal! Eu sou a Teresa Sara, Miss Grande Angola. Eu estou com a Whitney Chicago no seu projeto O Teu Sorriso é a Minha Alegria, no programa Na Placa. Beijo! O teu sorriso é a minha alegria! É a minha alegria! É a minha alegria! Legenda por Sônia Ruberti